Galera, o canal Brasil Novas Rotas hoje está em Cocal da Estação, aqui na região norte do Piauí. Cocal tem 73 anos de emancipação política e está localizado aqui no norte do Piauí. Ali é pessoal, mas ali no fundo tem aquele ginásio poliesportivo aqui da cidade de Cocal. Aqui nós estamos completamente no centro, aqui nessa praça da estação aqui. Ali é a estação ferroviária central do Piauí, aqui em Cocal pessoal. Como vocês podem perceber, é uma quadra bem conservada, ali é uma pista de skate, que a gente está mostrando. Mais ali também a gente está mostrando, é ali tipo um parque para as crianças ficarem brincando. Olha pessoal, como vocês podem perceber aqui em Cocal, é uma praça bem conservada. O pessoal fazendo caminhada, o pessoal fazendo caminhada pessoal, muito bem conservado aqui em Cocal. Aqui é a ferrovia, aqui onde o trem passava. Aqui nas avos que é de coqueiro aqui, aqui em Cocal. Aqui é a praça de eventos. Aqui é o pessoal, aqui é a praça de eventos aqui da cidade de Cocal. Estamos aqui no centro de Cocal. Aqui é onde que é apresentado os shows aqui em Cocal, que é um palco. Cocal. Pois é pessoal, aqui é mais um vídeo aqui na cidade de Cocal da estação. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Brasil Novas Rotas. Dê aquele like, compartilhe esse vídeo e outros mais. E até a próxima cidade. . Obrigado por assistir.